A CIDADE NO BRASIL 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 Nas CIDADE NO BRASIL que agora as pessoas realizam, são infantis, são populares e são baratos que estão em qualquer banco. Eu digo hoje que o Brasil está muito melhor que o mercado americano, porque entra muita gente. Pergunto para vocês, qual é o quadrinho infantil americano? Não tem. Então eles marcam, o cara entra pelo super-herói, é muito mais difícil. E o digital é uma ferramenta a mais para essas pessoas entrarem, nós somos um grupo de comunicação. Quando a gente tem pesquisa lá dentro, quanto mais uma criança que lê quadrinhos, ou lê nossas revistas paradidáticas, quando ela cresce, pelo menos uma revista semanal, ela vai ler. É acostumado a dizer jornal, mas até ela não vai ter mais jornal. Então eu acho que é uma ferramenta que ajuda. Legal. Só que vocês falaram um pouquinho mais perto do mundo. Um pouquinho mais perto. Radialista. Eu concordo, eu acho que não prejudica. Falando da experiência do independente, raramente a gente tem a possibilidade de imprimir 5 mil exemplares. Se a gente for pensar que são 5 mil assinantes, roughly, né? E crescendo. Qual é a chance que o independente que faz o impresso teria de atingir essas 5 mil pessoas? Tirando um evento diretamente, que passa muita gente, mas ainda assim como é que você se destaca aqui, né? Tem vários autores excelentes, várias obras excelentes. E a gente tem um Brasil que é um país enorme, né? Então, você tem alguém no Amazonas. Eu nunca fui num evento no Amazonas. Eu levei a Bela Banda pra lá, né? Depois de impresso. Mas eu tenho certeza que tem gente de lá, mesmo que no site da Bela Dona dá pra ver, né? A origem do Prato. É, tem gente lá que leu. Tem gente de fora do Brasil que leu. Tem gente... Então, quando você vai tanto pro digital, no caso, gratuito, quanto pra plataforma como Social Comics, dá uma possibilidade de você atingir um público maior. Mas se você tem uma distribuição robusta, como a Bela, aí eu não poderia dizer sobre atingir essa quantidade de pessoas. Mas pro independente, o digital, não só pras pessoas lerem, mas pra gente se encontrar, também foi fundamental. Fazer... Agora, na Pagu, eu tô trabalhando com a Milena, lá em Natal. A gente tá trabalhando com a Cris, lá em Porto Alegre. Com a Germana, aqui em São Paulo. Com a Milua no Rio. E isso só é possível porque a gente tem... Se conhecer ou conhece os nossos trabalhos através da internet. Então, eu acho que no mercado brasileiro, digital, ajuda e muito. E não ajuda pouco, não. A gente tem que ter essa palavra. Sim, Sérgio. Bom dia. Eu concordo com tudo o que vocês falaram também. Vou dar também um número que eu vivi, como uma grande independente, a experiência que eu tenho, que eu posso falar. No FIC de 2011, eu lancei Valente para Sempre, que foi o primeiro calendário do time mesmo Valente. Pensei junto do Antônio, que fez esse quadrinho, que recebeu o Sérgio Pontes agora. Fiz mil como independente. Eu fiz mil exemplares do Valente e dois mil do Antônio. Com o que eu conheci na época, quando eu não quero nada, eu pensei que o Antônio vai vender mais. Então, eu vou vender dois mil dele. Valente vai vender menos, eu vou vender mil dele. Por que eu pensei nisso? Porque eu tinha aquele pensamento errado de achar que uma coisa estava de graça na internet e as pessoas não iam querer comprar depois. Foi exatamente o contrário. Quando eu lancei o livro do Valente, todas as 72 tirinhas que estão no livro estavam de graça no meu blog. Já há um tempo, estava tudo lá. Então, eu falei, se vocês não vão querer comprar algo que está de graça na internet, muita gente tem esse pensamento, meus alunos vão comer, tem esse pensamento, e eu desconstruo isso neles. Foi exatamente o contrário. Valente, nesse FIC, vendeu mais de 400 exemplares, dos primeiros dependentes. O Antônio vendeu um pouco, um pouco abaixo, mas vendeu um pouco menos. Em três meses, que vieram tirar de um Valente independente, acabou. Estava tudo de graça na internet. A internet não é uma inimiga, se você quer fazer o compresso também. Na verdade, ela é um aliado, porque, de certa forma, a pessoa que estava ali comprando Valente, ela não sabia o que ela estava lendo. Ela já sabia que era legal, não era um risco para ela. E, ao mesmo tempo, no marketing, você também tem essa coisa de... Às vezes, oferecem muitas coisas de graça com uma pessoa, e essa pessoa, involuntariamente, ela vai querer te dar alguma coisa em troco. Então, se eu vestirinho de graça, fiz 140 de linhas no Tony Parker, de graça, muito tomamento, de ficas. O Valente também estava lá, também, para todo mundo ver. Então, quando eu lancei no meu impresso, como independente, as pessoas falavam com esse cara, me deu bons momentos de diversão. Então, vamos lá, gente. Eu recebo. E as pessoas pensavam a cuidar do dinheiro delas pelo trabalho que a gente não podia fazer há anos. Então, hoje, atualmente, não está parado de nada. Só ajudou. O do Otônio, depois, foi esgotado. Já conseguiu retirar. Já está nos últimos exemplos agora, a segunda. Não cresceu mais uma terceira. Então, o digital, agora, já é outra saída para quem não conseguiu adquirir. Quem conheceu o meu trabalho depois, também. Daqui a pouco, não vai ter mais do Otônio. O Valentino já foi esgotado há mais de ano. Agora, ele sai pela planilha. E, talvez, quem tiver uma tiragem nova dele aqui, vai ser um garantido. Então, assim, quando a revista é esgotada, também. Você acaba conhecendo o autor de todos. O digital vai acabar sendo uma opção de você consumir esse material desse autor que você gosta. Você falou um negócio interessante. Eu participo de um podcast. E, às vezes, eu dou... A gente fala do que leu e tal. E, como eu vou em outro evento, eu pego muita coisa independente. E eu falo, poxa, olha, tem esse quadrinho aqui. Pô, mas onde que eu encontro? Sei lá, na comics, né? Entra lá no site e, às vezes, escutou. Aí, a pessoa, assim, e agora? Você falou que era um quadrinho legal. Você leu e indicou. Mas eu não vou ter como ler isso. E aí, agora tem isso. Mas você achou que alguém disse dele. Que é uma vantagem. A gente é uma vantagem. Só para ajudar o que ele falou que se é dado graça. Eu tenho um amigo que faz parte do Nevenente. Que eu estou atualizado na sua conta. Que ele lançou uma série. Eu acho que em três ou quatro opções na internet. Tanto que ele deve entrar em breve no socioconto. Ele tomou uma cacada antes de esquecer do livro da senão. Um dos livros da parte do contrário. Essas três que foram originalmente em internet. No site, para todo mundo. Uma indutora carioca que se interessou. Vai pegar os quatro volumes. Imprimir e distribuir. Vai dar 20%. Falei, ele se perguntou para mim o que eu faço para ele. Beijo o pé no carro. Falei, faz parte de casa dele. Esclavo sexual. Mas, em relação a que ele me consultou. Um ano já saiu na internet o que eu faço. Fala para ele. Ele falou para essa indutora pequena. Carioca foi excelente. Eu tenho agora uma referência. Quer dizer. O cara não mudou em nada. Já faço. Ele vai. Você escreve uma matéria. Mais uma introdução. E vai sair encadernado. Vai ser instituído pela referência. A internet é ótima também para essa informação de público. O nosso mercado. Eu costumo falar que o mercado de quadrinhos nacional assim. Quem está consumindo está crescendo um pouquinho. Mas eu acho que tem. Está crescendo até bastante na verdade. Mas tem um limite para isso. Eu imagino que quem lê quadrinhos no Brasil em geral. É um grupo desse tamanhozinho. Dei quadrinhos de todos os tipos. Um grupo desse tamanhozinho. Nesse pouco no Brasil. Quem lê quadrinho nacional até 3 anos atrás. Era um grupo desse tamanhozinho. Dentro desse grupinho absoluto. Hoje as pessoas estão lendo mais quadrinhos nacional. Mas ela está crescendo. Ainda dentro dessa mesma bolinha. Então o nosso público é pequeno. O mercado é pequeno. E o digital ajuda nisso. Porque as tirinhas são compartilhadas. De quadrinhos de todo mundo. O mundo inteiro. E eu tenho ainda esse hábito de ler um quadrinho legal. E querer ele depois. O colecionador tem esse problema. Quando a gente fica no velho. E o cara faz essas coisas em casa. Mas você dá um jeitinho. Você para de comprar a capa dura. E comprar um capa móvel. Porque aí dá para você escrever duas. Às vezes você passa e tal. E ter um compartilhinho. Exatamente. Metade da minha coleção. Na verdade está na casa dos meus pais. Até hoje. Tem uma tirinha chamada Sarah Scribbles. Com impressos. De uma menininha. Com as olhinhas bugalhadas. Com a camisa de cisadinha. Então a oportunidade. Eu comprei o quadrinho dela. Impressa mesmo. Não saiu. Então é um ato legal. Isso é altamente compartilhado. Essa tirinha. Então um dia eu estou lá no ar. Mas ela tem isso. Eu quero. Vou comprar. Mas eu conheci por causa da internet também. Você forma o público. Na internet. E quando você vai fazer o impresso também. Você já sabe o tempo que quer comprar aqui. É. A Bela Dona. A gente fez impresso. Porque pediram. É. A gente lançava uma página por semana. E. Os comentários. Eu sou de você. Inclusive. Tem uma patoagem da Bela Dona. Que desenhada com o Tolo Vitor Batari. Não sei quem é. Não qualquer exemplo de você. Não. Enfim. Os comentários eram. Ana, eu gosto muito da história. Eu gostaria de colecionar. Nós queremos impresso. Para ter a… ter a sensação física de ter a revista lá. E tá totalmente de graça na internet. E tem um acesso no social comics fantástico. Estrondoso. Ela não foi top 10 por meses e meses. Tipo, e tava lá no site. Então, nem essa questão entre estar no social comics e estar fora, também não me prejudicou em nada. Porque é uma coisa que só soma. E soma a divulgação. Essa coisa não se abunda. Quanto mais a gente trabalha, essa é a coisa também. Você falou que quem lê quadrinhos é desse tamanho, que une quadrinhos nacionais é desse tamanho. Falaria que não. Quem lê quadrinhos nacionais é desse tamanho. A gente tem um cidadão chamado Carlos de Souza, que é quadrinho nacional e a gente tende a esquecer. E a gente tem a Disney que já foi o maior produtor de quadrinhos. A editora da Vida já foi o maior produtor de quadrinhos no Brasil. Já fui em vários debates que o cara ia falar, se eu falei pra cima tá ruim, o cara que mais vende no Brasil é o Maurício. Ele não vale. Como não vale? A pessoa não paga dinheiro na bancada. Pra mim é alguma coisa. Dentro disso que você falou, Paulo, eu queria até provocar. Porque pro artista independente a gente entende. E a Ana, que eu vim tu falar agora, que complementa, estimula, comunica, etc. as obras. Mas pra uma empresa grande como a Abril, vamos pegar o Disney como exemplo, vocês têm acesso a motos de banca, a distribuição bem pulverizada. Como é que o digital se encaixa nessa estratégia? Fala um pouquinho pra gente. Como é que ele se encaixa? Aí a gente vai entrar numa questão um pouco política. Estamos passando por um momento terrível na nossa imprensa nacional, porque claro que eles estão acabando. Por questão... Que vergonha! Cinco anos de reino para o Brasil. É de cinco dias que ele, o cara não fala no microfone. A próxima a gente volta que é assim, não dá para o nome. De volta? Bom, então, estamos com um problema sério das bancas no Brasil. Existe um poder político, existe um problema político que muitos prefeitores não gostam, banho de revista, de informação, não sabem como é que é, né? Existe um outro problema que é a divisa econômica na influência das bancas. A editora Abril, ela é parte de um grupo que tem uma das maiores distribuidoras do Brasil. O que interessa para nós é entrar no digital, como eu já falei, acessar vocês, mostrar os nossos grupos. Infelizmente, eu ainda carrego um estigma de quadrinho infantil. Eu garanto para vocês, se vocês tiverem um pouco de boa vontade, lerem os últimos 12 números do Mickey, que é um autor italiano chamado Cast, vocês acabaram de ler e falaram, uau, isso aqui não é quadrinho infantil. Existem, hoje, os personagens que dizem, tudo na Itália, na Europa, a venda de quadrinhos, dizem, cai muito. então, se não se aumentar a faixa etária com quem eles falam. A gente tem clássicos da literatura, então os personagens de Disney, posso citar aqui Mob Dick, que vocês viram no Cabernado, e tudo mais. A gente tem personagens com crise de depressão, lógico, ainda a gente fala para a criança, mas são assuntos, eu desafio qualquer pessoa aqui, que vai conhecer os nossos quadrinhos agora, achar um autor de histórias de super-heróis, que trabalha na Marvel, na DC, que seja melhor que o Cast, que é um cara que faz referência com fixação científica de super-heróis. Essa pessoa que não vai na banca, não compra na DC, pelo digital vai descobrir. Como eu falei a primeira vez, vai virar meu leitor, vai querer comprar banhão e cadernar. E como dizia o nosso saudoso Dr. Roberto Tito, quando eu perguntava para ele, o senhor não tem medo do digital? Ele falava, não, eu não tenho faca de papel. Eu não sou da noite de banca, eu produzo conteúdo. Para mim, não importa se o cara vai ler a veja no papel, no tablet, no celular. Eu quero que ele leia ele sempre para te dar de mim, que alguém vai ter que te contar a notícia. alguém vai ter que ir atrás, alguém vai ter que ensinar o seu filho a ler, seja no papel ou no digital. Essa é a nossa função. Então, eu acho que respondo a essa pergunta. Perfeito. Perfeito. Você quer falar? Não, e eu justamente posso ter o microfone, não? Você vê intensamente o digital, desde o início. Se o início não é tão para trás, é mais recente, mas desde o início foi intenso o digital. se você quiser complementar alguma coisa, já fala do pagu, faz sua propaganda já. Tá. É, mesmo quando eu lancei a Macri, tinha ali, mesmo porque a editora Google, a gente trabalhava, tinha a Google Mobile, e uma das coisas que eles pediram era exatamente isso, a gente lançava o padrinho impresso e o aplicativo no iPhone, 2009, assim. E, claro, foi uma experiência que me cresceu muito, porque não tinha muitas pessoas na App Store baixando para ler. Aquele padrinho não tinha plataformas como o Social Comics. Tinha o Consology e tal, mas no Brasil não tinha, então a gente meio que foi mateando, tentando fazer. Então eu sempre procurei nos meus trabalhos todos essa sinergia, tanto em aplicativos para celular, tanto que foi bem interessante que a gente fez dublagem, a gente fez vários testes mesmo com a PAP. E hoje eu acho que ia ser completamente diferente, o mercado digital está muito diferente do que tantos anos atrás. E no desenho do nosso CCXP foi bem engraçado, você falou só, passa lá no estande, eu fui lá, mas eu não estou aqui, ele sumiu, não estava lá no final. Aí depois a gente falou, pensa numa coisa, um selo exclusivo só com autoras mulheres. Tá, pensa nisso, pensa nisso e fica segurando. Depois a gente falou sobre isso. e eu para que me enredecer New Game, eu sempre fui apaixonada por Padre Geróis mesmo. É minha escola, foi da onde eu surgi, eu falei assim, eu sempre quis fazer um universo único com heróis. Sempre tive a sonha, acho que quem cresceu, não lembra, não lembra, não lembra nós, sempre quis fazer isso. E eu falei, eu teria oportunidade de fazer uma coisa assim, com um apoio, com uma plataforma que já tem leitores, com divulgação, com uma parceria com o Elete, que é uma coisa fantástica. Tenho, né, quando a gente se falou, eu poderei, conheço muitas autoras excelentes e sempre tive esse sonho. Ó, ou eu passo agora, ou eu passo agora, né? Na minha terra diz que o cavalo não passa encilhado na sua frente duas vezes. Onde da história passa? É. E se você não luta no cavalo naquela hora lá, depois passa, você perde. E aí, em março, a gente fez o anúncio. em fevereiro eu já tinha começado a chamar algumas autoras e agora, com o decorrer do trabalho, eu só fico muito feliz de ter chamado as autoras que eu chamei. Ontra eu estava falando com uma amiga que eu não sabia se eu tinha muita sorte ou se eu fui muito sagaz em convidar as autoras que eu convivei. Porque todas, completamente dedicadas ao projeto, fazendo histórias maravilhosas. Os estudos, os desenhos, as cores. Não, não... O meu trabalho é o mais fácil que é de organizar e conversar e botar prazo e planejar porque o trabalho grosso é a história, as histórias estão ficando fantásticas. E é uma coisa que eu preciso dizer. É o cenário de heróis. Tem ciência de quadrinhos, tem heroína que voa, tem super força, tem tudo. Não é um... Eu odeio falar isso. Não é para o público feminino. Eu não acredito que exista nada que seja especificamente o público feminino e masculino. Mas não é o tipo de coisa que a nossa mente preconceituosa costuma pensar que seria algo produto por mulheres. O problema do tempo infantil. Mulheres. Só crianças por mulheres. Não, não são revistas que só crianças não podem ler. Inclusive, é interessante porque sempre a Disney é o segundo passo do mau início. tem as histórias que são pequenas e mais simples na turma da Mônica e você tem histórias que vão em artes mais complexas que acontecem mais coisas na Disney. Então, geralmente, tinha essa coisa. A Disney entrava e aí depois a pessoa naturalmente ia para outros tipos aí quando crescia mais adultos. apagou o fato de nós sermos autoras mulheres para mim é um detalhe para quem vai tocando a história. Entendeu? Para quem vai tocando a história na ali no título só vai ter roteirista pulana desenhista pulana mas para quem gosta de história de papinhos de herói não tem nada a perder nem os tipos a papo. A partir de 8 de julho Então, 8 de julho a gente está lançando as Empoderadas da Germana A Germana está grande autora grande autora está aqui inclusive só tem o mesmo que eu não é perfeito coitada não a história da Germana inclusive se passa em São Paulo algumas pessoas acabam ganhando poderes e a história se foca nessas três mulheres bem diferentes umas das outras que resolvem aí se unir para fazer coisas além é meio vago né eu falo não sei o que mas elas formam um super team e sem querer elas queriam que fosse effort force sabe um nome assim bem legal mas a imprensa usa as Empoderadas e dá o nome que elas têm muito humor humor ação e tudo de melhor que vocês podem ter aliás a Germana está sendo fundamental de falar muito péssimo no grupo as coisas estariam bem diferentes legal eu se você quiser complementar mais alguma coisa que você não falou antes fala um pouquinho do Antônio para a gente também já que ele está entrando nos próximos dias também na plataforma fica à vontade depois a gente vai para as perguntas pessoal o Antônio ele ele não sei ele mas não tenho que você esquecer a primeira coisa que eu fiz eu comecei fazendo quadrinhos na internet que eu atirinha que eu fazia só para treinar fazer quadrinhos que era o Pini Parker e esse quadrinho me trouxe um convite do Jornal Globo para fazer um atirinha para eles na Sou Valente do Manuço de Souza do Programista 50 depois para as duas mulheres da Mônica o Pini acabou porque até agora eu ia ser um quadrinista independente sempre dizer não são quadrinistas dependentes acabou que até agora foi em 2011 foi o único praticamente que ainda é porque o Valente depois não foi para a Panini é um quadrinho que eu fiz não sei explicar direito uma vez uma vez eu fiz um desenho uma vez que era um menino no alto do prédio com um cachorro e tinha uma capa eu sempre faço história de criança de cachorros ou de crianças cachorros ele estava lá e veio uma ideia de uma história inteira a partir só dessa cena e aí eu tinha acabado de conhecer umas pessoas lá em Belo Horizonte no bar sempre se conhece no bar lá e aí a gente tinha conhecido e eram pessoas que faziam quadrinhos já na internet e a gente queria ter alguma coisa que não fique então eu tinha esse desenho eu tinha essa história desenhei ela em um mês e pouco nosso mês de namoro até meio lento por causa disso porque ela trabalha muito é de churrasco e eu fiz esse quadrinho é na verdade a história de um menino é uma história de uma história sobre você vai crescer na sua vida em algum momento mas você não precisa deixar de ser quem você é totalmente nisso os currências vêm mas você vai levar alguma coisa no seu passado sempre com você a história de um menino que está se mudando eu não vou falar mais porque a senhora vai ler as histórias legal fala eu me lembrei de um negócio agora o pessoal do social comics a partir de o dia de 4 vai ter a oportunidade de talvez conhecer um dos maiores artistas de quadrinhos que já pensou nessa terra e infelizmente não está mais entre nós vocês vão conhecer o Renato Caminho por favor procurem na revista do Zé o arte do senhor Renato Caminho vejam como ele mexe com sombra como ele mexe com cor é espetacular ele está sendo descoberto agora na próxima vida sempre tem que saudar ele e eu queria perguntar uma coisa muito importante os parceiros do social comics foram grandes empresas que eu achei esse tempo J.P é você de parceiro de empresas com o com manda pra paula uma fila não manda pro psiquiota do marketing lá na meu manda pra mim manda pra mim manda pra mim manda pra mim se não tivesse se não tivesse sci-fi mil 20 anos pra quem tá vê quem começou esse mercado aliás é uma coisa que eu faltou autoras da Pagú hoje estão com a gente matando a germana pra mim a germana a germana eu já tava aqui fazendo Milena zevedo Sueli meis a eu não vou lembrar o seu nome de todas a blenda a wang a chai É interessante que São três polos as histórias É Natal, São Paulo E Porto Alegre Aí o Estúdio Complementares Todas elas estão participando A Cris Vítor vai escrever E colorir A sua vai participar de um negócio Que oi Eu não passei pra vocês Obrigado O Estúdio Todas Elas Que criaram todo o conceito A Laura Taide A Aline Nemus A Roberta Araújo A Dani Mota E tem mais um autor Já falei Uma autora Então Todas Elas A gente quer Contar Se eu soubesse Que realmente vai vender Eles vão pôr uma estátua minha Na parte do editor A Bóssia Eu vou pôr o posto Do seu Vítor fora E eu vou pôr Eu vou fazer uma propaganda Você diria pra mim Há um ano atrás Que o maior sucesso do tutorial de hoje É o Manual do Escoteiro Menino Editado em julho de 71 Sem modificação nenhuma Na era da internet Eu compartilho com a terceira edição Ninguém sabe se vai vender ou não Você tem 500 milhões de fatores É assim Tem como se tem uma opção Se vai vender ou não Por exemplo Caras que fazem tirinhas todos os dias Tipo o Will O Gato Cruz O Pabllo Esses caras quando entram Em um projeto Tipo o Catarse Que é um jeito Que o padrinho independente Que eu trouxe seus padrinhos Vêem Esses caras Tem 60 dias Pra conseguir uma meta X Pra poder trazer os padrinhos deles Eles batem essa meta Em 2 dias 3 dias Porque Tem um público muito grande Você for brincando na internet Você tem uma noção Que você tem esse público Você tem lá Todas as pessoas Estão acessando o seu site Tudo é garantido Às vezes você tem um padrinho ali Que você tem Milhões de acessos Mas mesmo assim Não necessariamente Ele quer sair Mas é um item O Anólogo O Amigo Nosso Pucato Que é famoso também Que faz o que eu tiro Você faz o tipo Em quase todos os dias O projeto Ele tinha 60 dias Pra arrecadar Ele atua a meta Em 12 dias E você consegue Fazer um trabalho Bem melhor Bem maior Então você tem Esse termômetro E não é necessariamente Rabilidade Absoluto Tem coisas que podem Do padrão Tipo livros de colorir Saiu ano passado Também Ninguém sabia Ninguém podia imaginar E de repente Todo mundo estava fazendo Chocou a gente Todo mundo Que tinha sabendo E não sobreviveram O ano passado Por causa desse texto Legal quando o cara Esse parte perguntou Você não vai lançar Livro de colorir A gente faz isso Há 40 anos Você trabalha aqui Então tem Esse tipo de A gente tem Esse tipo de Mas tem como Você tem um mínimo De segurança Com o independente Que nem a Ana falou Uma tiragem de 5 mil É muito grande Ninguém faz isso Mas fazer menos Que mil também Já não é vantajoso Para você Fica muito alto A revista ficaria muito caro Então Fazer mil é meio Minimo Então a vez que o Independente Vai fazer Então E mil Não é uma coisa Você vai vender Num 1, 6, 6, 3 Você tem que ter uma noção Primeiro valente Que só 4 mil reais Para fazer Então assim Oi? Eu fiz tudo Só a gráfica Ele não se falou 4 mil de gráfica 4 mil era O preço da gráfica Eu escrevi o HD Eu desenhei Eu mandava pelo Correio Para as pessoas Quando elas entravam E mediei deles Eu fiz as 3 primeiras Seções dele Desse jeito Mas aí de repente Veio a história da Mônica Da Graph MSP Fiquei bem mais conhecido Por causa disso Então por exemplo Eu mandava 10 revistas Valente por semana Pelo Correio Quando saiu o Laços Eu mandava 80 Depois eu mandei Esses 90 Na outra semana Na outra Ela esgotou Seu história Planei de aparição Na minha vida Graças a Deus E se começaram a vender Essas coisas pra mim Me pentei completamente Parou muito atento E aí Chegou em todos os lugares No New York Já que você perguntou Sobre o seu chocom Que eu vou responder A resposta é sim Sobre os encadernados Não especialmente Sobre o Pabu Mas a gente tem A ideia Dependendo da obra De colocar Na plataforma Como que é encadernado Como a gente chama De trade paperback Nos Estados Unidos Várias edições No mesmo tipo Na mesma edição lá Sim Dependendo da obra Vamos fazer sim Sobre o Pabu A gente vai conversar Sobre isso É Tem assim A gente Lendo A galera lendo Nos social comics E a gente Vai organizar Através da editora Cândido É A gente O nosso contrato Com as autoras É A gente recebe Repasse Parte disso Vai ficar Isso vai ser reinvestido Tanto em chamar Novas autoras E fazer novos títulos Quem sabe imprimir Mas o nosso foco É o social comics E é a nossa fonte de renda Entende? Se tiver uma demanda Enorme Gente Olha A gente precisa imprimir Faz uma edição especial Não está fora Mas é importante a gente dizer Que o nosso foco De conseguir a renda Inclusive para pagar as autoras E para desenvolver A cabeça de um show comics E eu acredito muito Porque desde que eu coloquei A Bela Dona lá Eu não me apelo É O meu é um pouco mais complicado Porque o personagem não é meu Tudo depende do contrato Conversão Com o padismo E aquele negócio Que você falou Eu acho que me impede Porque Abril tem o seu próprio Prova e portal De revista digital Que é o Imba Nós estamos lá E está muito logo Para entrar no social comics Quanto mais a gente vê Diversas plataformas Melhor A gente cada graça Um graça Quando a obra não é exclusiva Nossa E o artista tem Total disposição Para colocar Quando ele quiser lá O prazo é o dele Olha Eu tenho aqui Vista Vou colocar todo mês Alguma coisa É o time Do artista e do editor Quando a obra é exclusiva Da plataforma A gente combina A gente combina No caso do Paano Sobre o Pabu Combinamos com o Eric No caso do Diário de Moussouca Combinamos com o Douglas Também no caso do Edgar Allan Po A gente combina Olha Essa série vai ser mensal Legal Você faz o que A gente faz todo o tratamento Análise E ativa No caso do Eric Foi quinzenal A gente combina Para ser uma coisa Um pouco mais constante A gente faz as comunicações Cada caso é um caso No geral Quando a obra não é exclusiva É como o artista Ou a editora Quiserem colocar na plataforma Não é mensal No caso da Disney No caso da Disney Via de Dourabril Vai ser mensal A cada mês Seis novas edições Seis novas Que a gente vai disponibilizar Na plataforma E vai ter o início agora Com 60 de uma vez Na sexta-feira que vem A verdade é que no ano passado Tem uma edição que vai ser julho Porque começa uma saga Que termina no outro número A gente tem uma a mais Tem uma revista Que fugiu Ou agora Tem uma edição nova É A Pagul Vai ser A partir de julho Até maio Todo mês Vai ter pelo menos Uma edição nova Edições de 22 páginas Legal pessoal Eu quero primeiro agradecer Ao painel Aos panelistas Aqui Uma salva de palmas A uma vida A uma vida Obrigada